A trilha de um doutor possibilita a gente desenvolver outras habilidades, além das ferramentas digitais. Você se descobre enquanto pessoa, enquanto aluno. Se você tem a oportunidade de conhecer um pouquinho mais sobre o programa, eu te recomendo a embarcar nessa jornada, porque é de fato brilhante. Quando as inscrições para fazer essa trilha abriram na minha escola, o que mais me chamou a atenção foi a presença da educação midiática. Como eu quero fazer o jornalismo, integrar a tecnologia, essas ferramentas da Google, com análise de informações e ter um olhar mais crítico sobre o que acontece hoje em dia. Isso foi o que mais me chamou a atenção e me motivou para fazer esses três ciclos. No primeiro a gente aprendeu sobre a cultura digital e criamos um projeto para tentar ajudar a reduzir as filas da cantina da nossa escola. Depois, no segundo ciclo, a gente aprendeu mais sobre a mídia. Como postar as coisas nas redes sociais, transmitir informações para as pessoas. No ciclo 3, nós juntamos o que aprendemos no ciclo 1 da cultura digital e da informação midiática, através do projeto Anti-Bullying, que realizamos com as crianças. Na nossa escola, nós temos alunos surdos. Então, fazer trabalhos, reuniões, usando a ferramenta do MIT, ajudou muito a incluir essas pessoas. A gente percebe que alunos que eram mais tímidos desenvolveram habilidades sociais por estarem em contato com alunos de outras escolas. Os alunos conseguem se envolver com os professores, trazendo os professores muito mais próximos das tecnologias. Às vezes a gente não sabe por onde começar, mas a trilha é esse passo inicial. A trilha tem um impacto muito positivo dentro da carreira. A gente cresce. A partir desse momento, tudo se transforma. E em algumas tarefas, inclusive, é proposto que a família se envolva, então é muito legal isso. E aí a gente parte também para a comunidade escolar, a partir do momento em que a gente tem essa ideia de que o aluno, ele é protagonista, ele pode ser ativo. Porque eu acho que é muito legal justamente a gente entender as possibilidades. Vocês são os melhores que nós temos. É o slogan que eu criei para o aluno tutor na minha escola, a Externato Santa Terezinha. Por que esse slogan? Porque quem aceitou fazer o curso, os jovens que aceitaram, eles toparam um grande desafio, que é pegar a solução que já tem no mundo da tecnologia e colocar em prática. Agora eu tenho uma visão muito mais crítica sobre o que acontece no mundo, no meio digital principalmente. E sem dúvida nenhuma, isso vai me ajudar bastante no meu futuro profissional. Então fazer o curso aluno tutor é transformar a vida das pessoas através da informação. Porque às vezes uma pequena informação pode transformar vidas. Eu tive um aluno que falava isso para mim. Professor, posso mudar a sua vida? E ele me dava uma informação para mexer na tecnologia que realmente transformava a minha vida para sempre. Então esse conhecimento que a trilha proporciona é para a vida.